Já sabemos quem é o homem que agrediu a irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Para a vítima, essas agressões aconteceram de maneira simples, pelo fato dela ser mulher. Nas imagens, é possível ver Rogério Cardoso Júnior, um representante comercial de 64 anos, chutando os cachorros e a perna de Caroline Zanin Martins. Ela pediu ajuda ao segurança do prédio, que não conseguiu evitar as agressões. Os cachorros ficaram feridos e a irmã do ministro sofreu hematomas nas pernas. Rogério foi localizado dentro do apartamento onde vive, no mesmo bairro da vítima. Em conversa com os policiais, ele confirmou a agressão e disse que foi atacado pelos cães momentos antes, mas que não ficou ferido. Eu ando, eu moro, o cachorro me mordeu, eu não fiz nada. Dizem que o animal é um ser irracional. Nós que somos racionais, então nós que temos que ter a noção de como devemos agir com os animais. O caso foi registrado como lesão corporal e ato de abuso de animais. O homem vai responder em liberdade. Cristiane Zanin disse acreditar que a agressão não teve motivação política. Aconteceu pelo simples fato dela ser mulher. Nas redes sociais do Fala Brasil, o assunto deu o que falar. Um seguidor postou, será que se fosse homem, esse cara teria feito essa ignorância? Os dados mostram que as mulheres são vítimas constantes da violência em todo o país. No Brasil, a cada 100 mulheres, 88 já sofreram algum tipo de assédio, agressão ou xingamentos nas ruas. Para evitar esse tipo de situação, algumas mulheres evitam ao máximo saírem desacompanhadas. Você pode ter coberta da cabeça aos pés. Vendo que você tem um corpo de uma mulher, já é caso de comentário. Ficam até seguindo, às vezes, muito complicado. E uma covardia é sempre um ato contra uma pessoa mais fraca ou mais frágil.